O que você acha do René Guénon e do esoterismo islâmico? Vira e mexe, vem gente aqui perguntando sobre o René Guénon. Então vamos lá, essa ocasião especial para a gente começar um pouquinho sobre o René Guénon. Mas antes de tudo eu queria dizer uma coisa, esoterismo islâmico eu tenho pouco conhecimento, então eu não tenho nada a dizer sobre esoterismo islâmico, pelo pouco que eu sei, acho profundamente válido. Então eu quero me abster de falar do esoterismo islâmico, porque eu não gosto de falar daquilo que eu não tenho algum domínio, eu tenho horror ao pedantismo. Então vamos para o René Guénon, que aí eu já li ele algumas vezes e algumas ocasiões, e posso falar um pouquinho sobre ele. O René Guénon é um tradicionalista metafísico, ou seja, ele acredita que existe uma tradição que ela é metafísica e ela se expressa, vamos dizer assim, nas religiões. Por isso que ele é conhecido como perennialista. E obviamente nós que somos esotéricos também acreditamos de algum modo em uma essência das religiões. E aí que talvez esteja o grande problema, porque isso dá uma perspectiva reacionária, na medida que você vai olhar para o presente a partir de uma chave do passado. Então eu como sou continuador, vamos dizer assim, eu sou influenciado pelo romantismo alemão, pelo Novales, pelo Schelling, então a perspectiva deles é diferente. É não de voltar ao passado, mas de olhar para o passado para recriar em prol de um futuro, de um presente, de um futuro presente. Então é enxergar o valor da modernidade, mas reformá-la com o sentido que os antigos teram. Então é um trabalho mais ou menos de síntese entre o medieval e o moderno, e não de uma, vamos dizer assim, de rechaçar um em detrimento do outro. Então por isso que eu não me considero um tradicionalista puro como o René Guénon. Eu acredito que a tradição, existe uma tradição sim, mas essa tradição também é potência poética de recriação de si mesmo. Então ela é dinâmica, ela não é fixa, ela não é estática, que está lá e pronto e simplesmente é imutável. Ela também acontece na história. Então eu seria mais ou menos um historicista esotérico, né, vamos dizer assim. Coisa que já se afastaria do René Guénon. Não sei se deu para entender. Se não tiver entendido algum ponto, pode comentar aqui que eu faço outro vídeo, tá bom?